Salve, salve, galera! Tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias de games aqui do Tecmundo. Todo mundo já sabe, até porque a gente falou bastante sobre isso aqui, que a Tectoy tá preparada pra relançar o Mega Drive no Brasil. Mas agora parece que a empresa vai lançar ainda mais coisa velha nova por aqui. Assim como ela fez com o Mega, a empresa lançou um teaser no YouTube focado nos anos 80. O clipe tem o nome, vem aí mais uma grande novidade da Tectoy, e é uma celebração a alguns elementos da cultura da década. Como o Mega Drive já tá no forno, todo mundo tá tentando imaginar o que pode ser. Todo clipe passa a ideia de que possivelmente a empresa venha a relançar o Atari 2600 por aqui, mas ainda não há confirmação. É um pouco estranho, porque a gente não conhece a Tectoy pela Atari aqui no Brasil, mas sim pelos produtos da Sega. Se rolar um Atari pelas mãos da Tectoy, o que vocês acham? Mais engraçado é que muita, mas muita gente pede mesmo por um novo Dreamcast. Mas será que só algum dia rolaria? Eu acho que deve ser bem mais difícil o licenciamento. A Tectoy teria muito mercado internacional se conseguisse relançar o Dreamzão. Opa, deixamos a peteca cair ontem, mas agora ela tá aqui, viu? A Nintendo finalmente anunciou a data de lançamento do incrível Super Mario Run pra Android. O jogo anunciado em parceria com a Apple pro iOS agora desembarca no sistema da Google no dia 23 de março, mesmo dia de uma grande atualização que vai deixar o game na versão 2.0. Aqui no canal a gente tem a análise completa, e se você quiser pode conferir a nossa análise do Super Mario Run em todos os seus detalhes no card que tá aí na tela. No dia 7 de agosto de 2015, aqui no Checkpoint, eu tava falando pra vocês que a SNK tinha sido comprada por um grupo chinês, e que eles estavam fazendo investimento na marca, em toda a companhia SNK, porque eles acreditavam no valor dos personagens, dos incríveis personagens da SNK, e que eles queriam não só fazer games, mas também seguir a fórmula Marvel, com os personagens do Fatal Fury, King of Fighters, Metal Slug e tantos outros. E agora, finalmente a gente conhece a primeira iniciativa dessa SNK fora dos games. O projeto já era conhecido, mas agora a SNK lançou um trailer e mais detalhes sobre The King of Fighters Destiny, uma nova série animada de KOF, que vai ser lançado na China, mas deve também ter uma publicação no Japão, já que o site oficial lista vozes oficiais nos dois idiomas pra todos os personagens. Segundo a própria companhia, alguns dos profissionais que trabalharam no filme King Slave Final Fantasy XV, estão envolvidos com os efeitos especiais da série, que vai contar com 20 episódios. Pelo trailer, parece que veremos a história em torno do primeiro torneio KOF, que passa também por muita coisa que rolou em Fatal Fury. Dá pra ver uma galera no vídeo, Andy, Terry, Joe Higashi, Kyo e vários outros personagens. Na China, vai sair até o meio do ano, agora a gente precisa esperar novidades do lançamento aqui no ocidente. Que saudade do meu Dark Souls 3, véi! Nossa, peguei a DLC e nem joguei ainda Ashes of Riendel. Agora, a The Ringed City tá agendada pra sair no dia 28 de março. Enquanto isso, o game vai receber um grande update geral, inclusive pra quem não tem as DLCs no dia 24. Esse update 1.1 vai melhorar a frame rate no PS4 Pro, bufar as armaduras pesadas, nerfar o dano de veneno e, principalmente, adicionar duas novas áreas de PvP que foram reveladas na semana passada. O acesso a essas arenas vai ser limitado de acordo com qual DLC o jogador possuir, entre a Ashes of Riendel e a The Ringed City. A lista completa do que o update altera é enorme, corrige vários bugs do jogo, além de melhorar diversos elementos do combate. Eu comentei aqui ontem que o Galvão Bueno ia narrar um trecho de uma partida de LOL e isso realmente aconteceu. Foi ontem à noite, transmitido pela Sport TV, no programa do Galvão Bueno, o Bem Amigos. O Toboco, narrador do LOL, comentou ali um trecho, narrou um trecho de um gol numa partida de futebol e o Galvão narrou um trecho de LOL. Foi um pouco engraçado, cara, porque o Galvão realmente narrou, mas ele fingiu que estava fazendo ao vivo, quando, na verdade, foi um playback. Eu entendi um pouquinho, talvez tenha sido um pouco difícil para o Galvão decorar ali todos os termos do LOL, então ele gravou previamente e depois, para ficar menos estranho ali no programa, não sei por que, eles decidiram fingir que ele está ao vivo. Dá uma conferida. Bora? Boa, boa, boa. Vamos lá. Passou aí? Vamos dar bala. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. No ar! E vamos lá que o bicho está pegando e agora pegaram. Pegaram o baiano, pegaram o baiano. E cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo. Olha o cerco da INTZ. Olha o trabalho do... Revolta. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Pode ir, senhor Arnaldo. E vai acabar, vai acabar. Cai um jogador e cai mais outro. E mais outro. E mais um. Double kill do micão. Triple kill do micão. Olha o LOL. Olha o LOL. Olha o LOL. Quadra kill do micão. Quadra kill não. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra kill. A INTZ é campeã do CBLOL. E grande é legal? Legal. Vocês não viram o que aconteceu. Ficou meio engraçado, né? Sei lá, não sei muito bem porque eles resolveram fazer playback, mas TV às vezes tem dessas. Cara, e é o seguinte. O Nintendo Switch começou vendendo muito bem. A Nintendo ainda não revelou todos os números. A gente só sabe que provavelmente ela vai dobrar a produção nas fábricas. Mas um dos executivos da GameStop, a maior rede de varejo de venda de videogames, nos Estados Unidos disse que o lançamento inicial do Switch foi tão agressivo em número de vendas que ele acredita que se o ritmo se manter o Switch pode ultrapassar o Nintendo Wii. Eu achei a declaração aí um pouquinho exagerada. Afinal de contas, é muita coisa que influencia. E não apenas o lançamento de um console para suas vendas totais. Mas se o cara que comanda a loja está falando que isso pode acontecer, vamos ver, né? Se a gente lembrar, eu comentei até recentemente aqui no programa, que o Nintendo Wii vendeu um pouco mais de 100 milhões de unidades no mundo todo e é um dos videogames mais vendidos da história, né? Lembrando que o videogame mais vendido da história é o PlayStation 2, se não me engano, com 154 milhões de unidades. E o segundo mais vendido é o Nintendo DS, com 147 milhões. Se eu me lembro bem, porque eu estou falando de cabeça essa parte. Além disso, ontem a gente fez uma brincadeira aqui com os 20 anos. De Castlevania, Castlevania, Symphony of the Night. E hoje no nosso site, o nosso redator Vinícius Munhoz fez um especial falando sobre a história do jogo, as influências, os criadores, desenvolvedores. Eu vou colocar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo. Eu vou colocar o especial do Vinícius Munhoz. Se você nunca jogou Symphony of the Night, não sabe por que o game é tão especial, ou se jogou e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele, dá uma lida nesse especial. E também tenho aqui para falar para vocês do nosso grupo no Facebook, o Tecmundo Descontos, onde a gente procura pela internet. A gente tem uma equipe que procura pela internet vários descontos de games. Não só games, peças de computador, eletrodomésticos, tudo que você está interessado em comprar. Mas games rola bastante lá. Inclusive, na semana passada, eu comprei dois games pelo Tecmundo Descontos. Comprei o Gears of War 4 por R$ 80,00. Veio com uma garrafinha de água, estou esperando chegar. E comprei também o ReCore por R$ 60,00. Então, Tecmundo Descontos, às vezes, coloca umas ofertinhas que é amor. O link também está aqui. Se você curtiu o Checkpoint de hoje, deixa aquele like e inscreva-se aqui no canal para fazer parte da resistência. Meu nome é Guilherme Sarda. Vocês me encontram no Twitter e na Twitch para trocar uma ideia aqui sobre as notícias como Gui Sarda. Obrigado pela companhia, pessoal. Ótima jogatina a todos e até o nosso próximo programa.